Esse sorteio, esse grupo em que o Ipatinga caiu para a temporada 2024? Grupo forte. Na verdade, acho que os três grupos ficam bastante equilibrados, sempre contendo uma equipe da capital. A gente lamenta porque novamente a gente caiu no grupo do Cruzeiro. Então, ano passado a gente já não enfrentou o Cruzeiro, não enfrentaremos novamente. O pessoal lá de Ipatinga já está queixando, é uma região de muito cruzeirense. Mas é um formato diferente, a gente está indo para o segundo ano, mas de muito equilíbrio. E acredito que vai ser como foi esse ano de 2023, que vai ser decidido somente no final mesmo. E a gente vai ter emoção a cada rodada. Você conseguiu manter o time ano passado, esse ano agora? Tem investimento, o grande jogador no Ipatinga? Ipatinga tem uma tradição, andou meio parado, vocês pegaram e colocaram o time para frente. E agora parece que engrenou mesmo. Aos poucos a gente está conseguindo conduzir o clube novamente ao crescimento, novamente ao cenário primeiro da elite do futebol mineiro, depois nacional. Não é fácil, reconstruir é muito mais fácil, é muito mais difícil aliás, do que construir. Ipatinga é um clube vitorioso, um clube de grandes conquistas, porém passou um período também adormecido, de muita dificuldade, muita dívida, muito problema financeiro. E de forma gradativa, a gente começa a colher os frutos do trabalho, mas continua sendo muito difícil ainda. Ipatinga ainda precisa de muito apoio, de muita ajuda, para a gente poder voltar a falar um dia que o Ipatinga conseguirá novamente trilhar aquele caminho de que trilhou no passado. Como está a parceria com a Ipatinga, com a Prefeitura e o estádio? O estádio é municipal, o Ipatingão. A gente faz uso lá do Ipatingão para treinos e jogos, essa parceria que existe. Não existe apoio financeiro do poder público, diferente de outras cidades. Lá em Ipatinga é proibido pelo Ministério Público de que a Prefeitura faça algum aporte financeiro em clubes de futebol profissional. Então, diante disso, o que nos resta, em termos de parceria com a administração pública, é somente a sessão gratuita do estádio. Tá certo. Puta vontade para a paz do céu, Ipatinga brilha demais no campeonato brasileiro, representa bastante também na Série D, e que seja sempre brilhante, já foi campeão mineiro, e você tenha sucesso no ano de 2024. Amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo. Repórter Rubens Silva para a Rádio Imperatriz.